Olá a todos, eu desejo um Feliz Natal a todos os meus clientes, seguidores e internautas. Esse foi um ano maravilhoso, nós andamos a Áustria, a Itália, a Espanha, Portugal, conhecemos o sepulcro de São Nicolau, Papai Noel, em Bari, fizemos um delicioso cruzeiro, MCC Lírica, maravilhoso, fiz muitas amizades, foi um ano onde nós gravamos previsões com flamenco, né? Conhecemos muitos amigos na Europa, gravamos em muitos canais de televisões internacionais, eu acertei a previsão que Javier Mille seria presidente da Argentina, e foi um ano especial e maravilhoso, e o próximo será mais. Se você ainda não comprou sua limpeza de final de ano, compre, porque você pode ter tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, porque eu tenho o povo cigano comigo. E as bênçãos do meu profeta Jacó Iago, o Pochar, e do bando do Cigano Artêmio. Eu, Aika, Mupis, desejamos esse Feliz Natal. E esse ano nós tivemos um lindo presente, que foi este presente do Canil, Estrela dos Alpes, que foi a princesa Málica e o príncipe Vladek, esses dois príncipes poloneses do Canil Edelweiss de Anápolis, Goiás. Um grande beijo para a Janete Burk, a dona do Canil. Adquira seu Lulu da Pomerânia com a Janete Burk do Canil Edelweiss de Anápolis, Goiás. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês, que nesse momento o Espírito Santo caia sobre cada alimento, que a sua família seja abençoada, que Jesus esteja conosco. E nós temos também uma outra menina que foi salva, que eu salvei dos maus tratos, que a mulher, que homossexual sejam respeitados nesse ano de Oxumaré. A mulher que é batalhadora, homossexual que é batalhadora, eu que sou empresário, um exemplo de figura pública, uma pessoa reconhecida, conheci Suíça, conheci a Montenegro, Croácia. Estou recebendo agora amigos do Acre, pessoas maravilhosas e Ariel. E nós vamos acender todas as estrelas do Advento. Acendemos o Norte e o Sul, na Rijabe. E agora vamos acender o Oeste, que eu estava viajando. O Leste e o Oeste. E também vamos reacender o Norte e o Sul, que pela graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Norte, o Sul e o Leste e o Oeste sejam acertos. E hoje o meu pai foi à missa e ele recebeu essa estrela, que é a estrela da paz, para que a guerra cesse no mundo, para que termine a guerra na Ucrânia, em Israel, em Gaza, para que a paz... Então essa é a vela da paz que você pode adquirir em qualquer paróquia católica. Um Feliz Natal!